Olá, pessoal! Eu sou Sarah Steyer e convido vocês para mais um tutorial de crochê. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para o tutorial dessa gola hoje, fofíssima, deixa eu mostrar de perto, olha só. Fofa mesmo, as cores são vibrantes, na câmera é difícil mostrar e hoje não está um dia muito claro para mostrar, mas é maravilhosa essa cor. Eu usei, vamos anotar, da Boreal, da Círculo, que sobrou só o rótulo, vocês vão ver no vídeo que sobrou muito pouco fio. Eu usei, da Boreal, três novelos, da cor 9534. E já anotem também, da Balloon, que é a que eu vou mostrar depois que eu fiz também, vou deixar anotado aí, cor 8347. A Balloon eu usei dois novelos e a Boreal eu usei três. Então, o que eu vou mostrar de diferença delas? Eu fiz primeiro a Balloon, por quê? Porque eu queria fazer esse ponto, eu sabia fazer esse ponto plano, eu queria testar ele e fazer em circular, né? E aí, a Boreal não é um fio que dá para te fazer, desmanchar, fazer, desmanchar, porque, olha, ele não é tão torcido, ó. Então, corre risco de desmanchar, fica feio, enfim. Então, eu fiz com a Balloon, que era o que eu tinha aqui de lã. E ela ficou bem bonita, bem fofa. Deu certo o meu circular, né? Fica uma marquinha de emenda aqui, bem suave, bem sutil. Mas que eu mostro para vocês no vídeo que essa aqui quase não dá para ver. Então, se vocês escolherem uma lã mesclada, disfarça super essa marca de emenda. Porque eu prefiro emendar do que fazer e costurar depois. Detesto costura, né? O que der para não costurar, eu não costuro, né? Então, eu usei dois da Balloon. O que tem diferença, de diferença, é que nesses cabinhos aqui de cada flor, ó. Estão vendo? A Balloon, que foi a primeira que eu fiz, eu fiz com quatro cabinhos em cada, ó. E aí, depois, para testar a Boreal, eu fiz com três. E a Boreal é um fio mais grosso, porque eu fiquei com medo também de não render tanto. E ficou bem fofona. Então, se eu fizesse uma Balloon de novo, eu faria igual o vídeo que eu vou mostrar para vocês, que vai ser puxando três cabinhos e não quatro. Eu vou colocar essa daqui para vocês verem a diferença. Uma outra coisa também é o tamanho. Eu mostro no vídeo que a Balloon ficou um pouco mais estreita, que é o que eu gosto mais, um pouquinho mais estreita. Ó, a diferença. Poderia ter feito isso aqui na altura, né? Mas tem mais adiante no vídeo para vocês verem detalhadinho. Ó, eu gosto dessa gola mais justa e alta, sabe? Então, a próxima Boreal que eu vou fazer vai ser mais justinha. Aqui, a Boreal, eu fiz a medida do início comparando com essa aqui, mas ela acedeu mais. Ela ficou mais fofona, né? Então, ficou bem bacana. Se vocês forem fazer para vocês, dá para pegar aquele fio especial que está guardado, dá para pegar aquela lã que ganhou, que tem dois novelos só e não vai conseguir mais, sabe? Fazer aquela peça exclusiva para vocês. Se vocês forem fazer para vender, eu aconselho a pegar fios mais em conta, lãs mais em conta. A gente tem no mercado várias lãs. Lãs de bebê também é bacana, porque o fio é fininho. E aí, não precisa ser o fio fininho, o ponto fica menor, mas esse ponto ele é todo puxado, né? Então, ele vai ficar fofo, vai ficar bonito. Batique, eu acho que ficaria bonita também. Aquelas, os degradês de cores, ficou bonita essa lisa, mas o colorido fica maravilhoso, né? De usar. Então, dois novelos de batique que eu usei aqui. Pode ser que eu pudesse sobrar um pouco mais, porque eu sei que eu fiz com quatro cabos, né? O outro eu fiz com três. E três novelos de boreal, certo? Então, bora pro tutorial. Ok, pessoal. Pra começar, eu tô usando uma agulha 5. E eu vou usar o fio boreal. Eu também fiz com a Balloon. Essa aqui que eu fiz foi com a Balloon. Eu também usei a agulha 5. Eu achei que com a boreal eu fosse usar com uma agulha mais grossa, mas vocês vão ver que na hora de passar o fio por vários cabinhos, uma agulha grossa, às vezes, não é tão bom. Então, como não é um ponto muito fechadinho, é mais um ponto de puxar fio, fiquei com a agulha 5 também, tá? Então, vamos começar. Deixa eu tirar o novelo aqui pra focar mais no ponto. Ó, vou dar a voltinha. Puxei. Vou fazer um nozinho corrediço. Vou fazer uma correntinha, tá? Dessa correntinha aqui, eu vou alongar ela. Certo? Vou fazer uma laçada, vou colocar lá no começo e vou puxar. Puxei uma, coloquei a laçada no mesmo buraquinho. Puxei duas, uma laçada, mesma coisa. Puxei três, tá? Depois que eu fiz essas três laçadas, eu vou vir aqui, vou segurar um pouco esse fio, pra ele não entrar todo lá, ó. Eu seguro, normalmente, o nó no começo com esses outros dedos, ó. Seguro o fio, faço a laçadinha, ó. Passo por dentro de todos, volto aqui onde eu tô segurando, ó. E agora, eu puxo tudo. Puxei, puxei. Certo? Isso aqui é uma pétala que a gente vai fazer de base. Tem vídeos que eu já vi o pessoal começar com correntinhas, mas aí a parte de baixo não vai ficar igual o acabamento de cima. Então, assim eu fiz pra ficar igual, tá? Então, a gente vai fazer de novo, ó. Terminei aqui, vou fazer uma correntinha. Tá? Fiz a correntinha, alonguei. Dei uma laçada. Agora, eu vou colocar nesse buraquinho aqui, ó. Ó, agora no começo é mais difícil, porque ainda não tem os pontos aqui. Depois, o miolinho da flor fica mais fácil de colocar, ó. Coloquei. Puxei uma. Dei a laçada. Coloquei no mesmo local. Puxei duas. Dei a laçada. No mesmo local, puxei três. Tá? Venho pra cá, seguro essa linha, tá? Pra ela não entrar toda. Ó. Dei a laçadinha. Puxei. É importante que se eu continuar puxando, ela vem, né? Porque ela vem desse outro cabo, tá? Então, se tiver trancando, pode dar uma puxadinha. Ó. Coloquei aqui. E puxei pelo, passei pelos dois. Tá? Então, assim a gente vai de novo. Vamos lá. Dei a correntinha. Alonguei. É importante não alongar pouco, alongar muito. Porque a nossa tendência é com que a gente vai alongando menos depois do ponto, tá? Então, ó. Puxei. Dei a laçada. Segura assim. Ó. Vai lá naquele buraquinho aqui, ó. No final do encontro desse. A primeira colocadinha é mais difícil, ó. Depois já abre. Ó. Puxei uma. Duas. Dei a laçada. Três. Mesma coisa. Segurei. Ó. Puxei. Passei por todos. Coloquei aqui. Puxei direto. Tá? Vamos de novo. Correntinha. Alonguei. Dei a laçada. Fiz um. Dei a laçada. Fiz dois. Fiz três. Seguro. Ó. Dou a laçada. Seguro aqui. Passo por todos. Volto. E passo tudo junto. Certo? O que que é a diferença que eu fiz, que eu tô fazendo desse aqui, pra esse outro aqui? A quantidade de cabinhos aqui. Porque aqui eu tô fazendo só três. E com esse aqui, que a linha tava mais fina, eu fiz primeiro com quatro. Mas eu testei com três e achei que ficou bem gordinho também e fofinho. E assim, a gente economiza um pouco de fio. De fio. E uma outra questão que eu tô fazendo diferente aqui, é que essa última puxada, ó. Essa última puxada aqui, ó. Eu tô puxando direto. Nessa primeira do teste que eu fiz, eu só puxava aqui e depois puxava aqui de novo. Só que daí o buraquinho do miolo, ficava um pouquinho maior, ó. Então, eu vou tentando fazer mais fechadinho. Então, eu tô puxando direto, ó. Saiu daqui, ó. Tô puxando direto. Tá? Então, eu vou fazer mais um e até a gente chegar na medida, tá? Faz a correntinha, alonga. Deu a laçada. Ó, nesse miolinho aqui. Que seria o começo, ó. Dá uma empurradinha na agulha. Um. Dois. Três. Laçou, segura aqui. Puxa por tudo. Coloca por baixo. E puxa. Tá? Então, assim, eu vou seguindo fazendo até a gente chegar na medida certa pra fazer a largura da gola. Pessoal, precisei trocar um pouco o meu suporte. Eu fiz trinta e três pétalas dessas, tá? Tem, ó, trinta e três bolinhas dessas aqui. Que eu fiz pra ficar no tamanho aproximado dessa outra gola aqui que eu gostei. Então, não faço paradinho, faço esticadinho, né? Tá? Pra quem quiser saber a medida em centímetros, essa aqui tem trinta e quatro centímetros por aí. Tá? Então, vamos continuar. O que que eu vou fazer? Deixa eu achar aqui o meu pontinho. Ó. Eu vou pegar lá no final do ponto. Eu vou trazer pra a gente emendar. Por quê? Porque eu quero fazer um trabalho circular, né? Então, eu vou pegar... Esse ponto aqui. Vou passar aqui por dentro do outro. Tá? Esse aqui, depois, a gente vai aproximar com a costura. E aqui, a gente vai fazer esse ponto subir. Então, dei uma laçada. Estendi. Fiz uma correntinha, desculpa. Uma correntinha e estendi. Agora, dei a laçada. Vou colocar aqui no próximo buraquinho de pétala. Puxei. Então, eu fiz uma... Duas... Três. Segurei. Dei a laçadinha. Puxei. Puxei tudo. Mesma coisa que a gente fez antes, tá? Essa daqui foi pra subir, tá? Essa aqui a gente vai puxar depois. Foi pra subir. Agora, é que a gente vai trabalhar de três em três. Que vai ser a maneira que a gente vai trabalhar daqui em diante, ó. Fiz a correntinha, estendi. Lacei. Vou fazer nessa primeira aqui, tá? Fiz um... Dois... Três. Aí, ao invés de puxar, eu vou fazer no próximo buraquinho, que vai ser esse aqui. Tá? Lacei e coloquei nesse aqui, ó. Fiz um... Dois... Três. Não tirei ainda e vou fazer no próximo, nesse aqui. São três. Coloquei, fiz um... Dois... Três. Agora sim, vou segurar aqui. Vou laçar, vou passar por dentro de tudo. Volto lá onde eu tava segurando. E puxo. Agora, quem olhou isso aqui e quer sair correndo, desistindo, porque é muito difícil, para um pouquinho, respira, confia, que engreia no ponto e é fácil de fazer. Não é um bicho de sete cabeças, tá? Como a gente segura três pétalas junto, por isso que eu digo que a agulha seria bom essa que não tenha um cabo de borracha ou de madeira, né? Porque daí, aqueles pontos vão ficar acumulados aqui. Dá pra fazer, só que vai ficar mais apertadinho, tá? Então, daqui em diante, a gente vai trabalhar sempre três pétalas, ó. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Até chegar no final da carreira, que daí vai ser diferente, ó. Então, vamos lá. Fez a correntinha, estende bem. Laçou. Aí, fica mais fácil de colocar nos buraquinhos, fica mais aberto, ó. Um, dois, três. Laçou. Aqui no segundo, ó. Já coloquei nesse aqui, aqui no próximo, ó. Puxei. Um, dois, três. Pro próximo, ó. Fiz aqui, agora eu fiz aqui. A tendência é puxar pouco, então, puxa bastante no primeiro, ó. Dois, três. Segurei, lacei, puxo por dentro de tudo. Fui lá onde eu tava segurando, passo por dentro de todas. Certo? Tá tomando forma, ó. Vamos de novo. Correntinha, estendi. Lacei. Não esquece as laçadas. Um, dois, três. Lacei e vim pro próximo. Aqui. E um, dois, três. Lacei. Próximo. Um, dois, três. Olha como fica bastante ponto, né? Na agulha. Seguro aqui, dou uma laçada. Eu gosto de puxar a agulha, ó, já pra cima, assim, fica mais fácil de vir. Ó, dá quase uma escapadinha aqui, ó. Só recuperar. Segura aqui. Mas, sem deixar de puxar lá, ó. Certo? Então, eu vou continuar fazendo até chegar no final, pra vocês verem como é que fecha a carreira. Tá bom? Ok, gente. Estamos chegando aqui no final, tá? A gente sempre tá fazendo três pétalas, tá? No final de cada carreira, são sempre duas só. Uma aqui, uma aqui. Porque a próxima a gente vai fechar. Tá? Então, vamos fazer duas. Faço a correntinha. Estendo. Fez uma, duas, três, lacei pro próximo buraquinho. Uma, duas, três. Aí, essa aqui é a primeira correntinha, a última, no caso, que uniu, né? Eu vou juntar aqui, ó. Na junção dessas três outras pétalas aqui que a gente começou. Então, eu vou colocar aqui nesse buraquinho. Não vou segurar lá, vou fazer um baixíssimo, ó. Vou laçar e vou puxar por tudo, ó. Puxo, passo pelo ponto e passo por todos os outros. Tá? Depois, eu vou de novo lá dentro do ponto e vou puxar mais um baixíssimo, ó. Puxei, puxei. Certo? E aqui a gente juntou. Ó. E agora, a gente vai fazer a subida, que é a mesma coisa que a gente fez na carreira de base. A gente vai fazer, em vez de três, vão ser quatro pétalas. Porque uma pétala vai subir e aí a gente começa as outras três, ó. Correntinha, estendeu. Laçou. Puxou uma. Duas. Três. Segura. Passou. Volta lá no primeiro. Puxou. Ó, eu fiz a primeira que ficou pra cima. Tá? Agora, eu vou fazer as outras três, que vão ser aqui mesmo, aqui e aqui. Vamos lá. Correntinha. Puxou. Dei a laçada. Aquela primeira que é mais chatinho de colocar. Puxei. Agora vai. Uma, né? Fiz uma. Duas. Três. Não tira ainda. Dá a laçada. Vem aqui pro segundo buraco, ó. Fiz uma. Duas. Três. Peraí que eu peguei um pedacinho do... Três. Vou ter que botar esse fiozinho pra dentro, ó. Tem que cuidar que o borel é bem sensível. Ele não é um fio que tem... Que é muito torcido. Então, eu peguei um pedacinho, ó. Vou ter que botar pra dentro aqui depois. Fiz dois. Vou fazer o terceiro aqui. Lacei. Terceira pétala, né? Uma. Duas. Três. Seguro aqui. Lacei. Passo por dentro de tudo. Volto lá no que eu segurei. Passo direto. Tá? E aqui a gente já tá vai dando o formato, ó. E aqui a gente continua novamente. De três em três. Correntinha. Fiz um. Dois. Três. Dá a laçada. Vem pro próximo aqui, ó. Um. Dois. Três. Lacei. Vem pro próximo. E um. Dois. Três. De novo aqui. Segura esse fio. Laça. Passa por dentro de tudo. Coloca lá. E puxa. Tá? E tá se formando aqui, ó. A florzinha. Então, a gente vai de três em três até chegar no final da carreira. Que vai ser dois de novo. Que a gente fez no anterior. Eu mostro mais uma vez pra vocês. Vamos fazendo mais um de três em três. Bom, pessoal. Como vocês podem ver, eu teci mais, né? Pra aproveitar nesse próximo vídeo e ele não ficar com tanto corte. Eu vou mostrar de novo como a gente faz a emenda da carreira. E também como a gente acrescenta um novo novelo, ó. Aqui eu fiz dois novelos de boreal. Então, aí eu vou colocar o terceiro. Porque eu quero uma gola bem alta. Então, vamos aproveitar pra mostrar isso. Então, vamos lá. Pra lembrando o ponto sempre, ó. Correntinha, estendeu. Laçou. Puxa. Um. Dois. Três. Lacei. Vou no próximo. Um. Dois. Três. Lacei. Vou no próximo. Um. Dois. Três. Seguro aqui. Dou a laçada. Puxo. Passo por dentro de tudo. Vou naquele que eu segurei. E puxo. Eu vou optar por trocar de cor agora nessa correntinha. Porque trocar de cor aqui no meio vai ficar um pouco frouxo, né? Então, aqui que eu vou trocar. Esse novelinho aqui da Boreal, ele vem com uma... um papelzinho que facilita a retirada pelo miolo. Fica mais fácil. Vamos ver como é que tá esse miolo aqui. Ó. Saiu um nozinho aqui. Então, a gente tem que dar essa cuidada. A Boreal é um fio super delicado. Ó. Já tirei. Então, a gente tem que cuidar pra não dar nó. Porque se dá nó, na hora de desfiar... na hora de desfazer, pode ser que desfie, ó. Não sei se dá pra ver. Ele é um fiozinho que ele não é tão torcido. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar essa... Cortar esse papelzinho que veio. E aqui, agora, pra fazer a próxima correntinha... Deixa eu tirar esse aqui pra não tirar o foco. Eu vou entrar com um novo fio. Em vez de puxar o fio antigo, vou deixar o antigo pra trás. E vou puxar com um novo fio e estender. Tá? Então, daqui, vamos fazer, ó. Puxei um, dois, três. Deixo lá pra trás, tá? Que depois eu vou arrematar. Vamos pro segundo. Um, dois... Três. Terceiro. Um, dois, três. Segurei. Passei tudo. Voltei. Ó. Vamos fazer aqui até o final, pra gente fechar a carreira. E depois eu vou mostrar como eu arremato lá. Pelo menos pra dar um nozinho, ó. Fiz a correntinha e estendi. Então, todo esse ponto, o que a gente tem que lembrar? Que a gente pode encurtar essa levantada, assim. Tem que levantar mesmo, tem que puxar mesmo. Que a nossa tendência é que vai ficando mais curtinho. Que puxe pouco. E aí, a flor não fica tão bonita, tão fofinha, na verdade, né? E é um ponto que depois fica bem gostosinho de fazer. Ele é bem... Ele é bem bom, porque ele rende bastante, né? Claro que também gasta bastante fio, né? Então, vocês têm que escolher bem aí qual é o material que vocês vão trabalhar. E qual... Dependendo da finalidade, né? Da peça. Ó. Aqui, quando chega no último, a gente não vai fazer três. A gente vai fazer dois. Ó, a gente vai fazer uma, duas pétalas. E a terceira só vai fechar aqui, tá? Então, a diferença é quando tá fechando a carreira, faz duas pétalas só. Laçou, puxou. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Vim aqui no meio, ó. Se tiver dificuldade de achar aqui, né? Pode passar e esquecer por isso aqui, bota um marcadorzinho de ponto. Venho aqui no meio e puxo tudo. Essa aqui eu não seguro, né? Que nem eu seguro as outras. Eu puxo tudo. Volto lá no meio e puxo de novo. Certo? Pra subir. Correntinha. Agora, pra subir, a gente tem que fazer aquele pra cima. Não só as três, tá? Subir e estendi. Dei a laçadinha. Um, dois, três, segurei, puxei. Aqui eu fiz esse primeiro. Deixa eu só desfazer um pouquinho. Aqui. Ó. Fiz esse aqui que sobe, tá vendo? Depois que eu fiz esse aqui que subiu, sigo fazendo sempre três. Como eu fiz as outras vezes, ó. Estendeu? Só que aí tem que fazer em cima dele, né? Ó. Um. Dois. Três. No próximo. Um. Dois. Três. No próximo. Um. Dois. Três. Segurou. Puxou. E não tem segredo. Vai até o final, assim. Certo? Aqui, virando do avesso, ó. Onde ficaram aqueles dois fios. Eu vou dar nozinhos. Ó. Um nozinho. Mais um nozinho. E depois, no final, eu mostro como é que eu vou arrematar. Aqui que estão as outras duas, eu já tinha dado um nó, ó. Só pra gente não perder, porque é um ponto que fica, que a gente tem muita tensão pra segurar. Então, eu já vou, já dei os nozinhos aqui. Aqui deu, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, mais ou menos, ó. Uma, duas, três. De quatro a cinco carreiras com cada, com cada novelo, tá? Então, eu vou seguir fazendo a peça até o final. Pra gente depois fazer esses arremates e ver como é que fica o arremate de cima. Certo? Então, pessoal, voltei. Assim, ó. Com medo do fio não dá, mas vamos pro terceiro. Esse é o terceiro novelo de boreal e a gente vai aqui pro último ponto. Vocês sabem que o último ponto são só duas pétalas, então essa é a minha esperança. Vamos ver. Fazer uma, duas, três. Uma, duas, três. Vai dar. E junta aqui. Vai dar ali. Ali mesmo. Olha aqui. Vou dar mais uma... Tenho que dar mais uma passadinha aqui da correntinha. E o ponto pra lá. Gente! Nunca fiz um trabalho que deu tão, tão, tão ali. Bom, antes de arrematar os fios, que eu vou arrematar os fios agora, eu quero mostrar pra vocês a diferença da emenda. Porque, na verdade, eu já tinha trabalhado com esse ponto, mas eu tinha feito ele plano, né? Não tinha feito circular. Então, pra fazer circular, tinha que ser de uma maneira que o desenho não atrapalhasse. E olha só, vou pegar aqui a da... A da... Balun, pra vocês verem como a emenda fica mais visível, ó. Ainda não atrapalha o ponto, porque segue, né, o desenho. Porque eu não queria fazer reto e ter que costurar aquilo depois, né? Eu não gosto de costura. Então, vamos trabalhar o mínimo que puder com costura. Então, numa cor de lã lisa, eu acho que se enxerga mais. Eu acho que aqui já não é tão visível, ó. Né? Vai tá no pescoço, vai tá embolado, assim. Então, não vai dar pra enxergar tanto a emenda que tá aqui, ó. Se vocês forem olhar, ó. Tá aqui o fio do começo e aqui o fio do final, ó. Essa parte aqui. Então, se vocês usarem uma lã mesclada, vai ficar mais fácil de... De disfarçar essa emenda. Se bem que isso aqui a gente vai usar pra trás, né? Mas, enfim. Outra questão foi o tamanho. Vocês lembram que eu medi no começo? Que eu queria que a boreal ficasse como essa daqui. Mas, mesmo assim, ficou maior, ó, gente. Dava pra fazer... Deixa eu ver. Uma, duas, três. Dava pra fazer umas três ou quatro pétalas a menos no começo. Porque ela deu bem em si. Então, eu já calculando que essa partezinha que sobrou aqui era a partezinha que eu podia ter colocado aqui em cima, ó. Pra ela ficar... Tá vendo? Ficar uns dois dedinhos mais alto ali, ó. Foi o que sobrou daqui. Mas, como eu já tinha trabalhado o primeiro novelo, e vocês viram que não é um fio. Boreal não é um fio que dá pra ficar fazendo e desmanchando, ó. Porque ele começa a se desfazer, né? Ele é muito delicado. Então, eu resolvi deixar assim. Também não vou fazer mais um, né? Porque sai um custo mais alto. Então, vamos arrematar, né? Vamos começar com esse fiozinho. Peguei uma agulha aqui. Peraí que ele vai se desfazer. Deixa eu cortar a pontinha pra ficar mais fácil. Eu não sou cheia das técnicas de enfiar na agulha, gente. Eu dou aquela lambida mesmo e pego. Então, ó. Aqui, na verdade, eu vou tirando a agulha pra passar antes. Eu vou ver onde é que eu vou colocar. Eu vou colocar pra cá, ó. No meio da... Aqui melhorou? Assim. Vou trazer pra cá, ó. E pro meio dessa flor. Esse fio ficou muito curto. Em geral, eu deixo os fios mais longos, né? Mas foi o que... Opa, foi o contrário com a agulha. Foi o que sobrou, né, gente? Então, não questionarei isso. Vocês vão ver que nos outros eu vou colocar mais, ó. Eu vou puxar. Certo? Ok. Vamos ver aqui. Vou virar a gola. Pra vocês enxergarem os que foram cortados aqui, ó. Tá? Então, o que que é a tendência do trabalho, né? Onde é que eu consigo prender? Os fios estão todos colocados pro buraquinho. Que tem um outro fio que segura eles. Então, todos os fios que eu vou colocar, eu vou colocar fazendo essa volta junto. Pra ele ficar escondido aqui. Fica mais fácil. Então, ó. Esse azul aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Tá vendo que eu tô passando ele, ó. Pra cá. Agora, eu vou colocar... Um fio mesmo. Pra juntar as pontinhas. Ó. Tá vendo? O sentido... Faço o mesmo sentido da volta. Ó. Vou fazer mais uma parte aqui. Fazer ele dar o contorno. Não pegou. Ó. Certo? Pra ir escondendo assim. Então, esses de trás a gente esconde aqui. Até onde quiser. Eu não gosto de cortar muito, muito rente. Porque a gente vai dar uma trabalhadinha depois, ó. Uma cortadinha aqui que ele esconde. Tá? E o da borda. Então, esse aqui e esses outros vocês façam a mesma coisa. Eu vou só mostrar esse aqui da... Do começo, né? Deixa eu colocar ele aqui. Um avião passando. Esse aqui, como é o começo, e eu quero que essas pétalas fiquem juntas, eu vou passar... Ó. Eu vou passar ele aqui pro outro buraquinho pra puxar, ó. Certo? Vou passar aqui, vou dar mais um... Mais um nozinho. Deixa eu tirar ele aqui. Ó. Só vou dar mais um nozinho pra segurar. E aí, aqui pra dentro, que eu tô no lado avesso ainda, né? Pra dentro eu vou esconder. Mesma coisa, eu vou trazer pra cá e nessa passada. Então... Eu coloco aqui por dentro. E aí, aqui pra dentro. Ó. Certo? Vou continuar a passadinha pra cá. Ó. Pra dar a volta. Certo? Então, as outras vocês podem arrematar da mesma maneira. Essas minhas aqui eu já vou só diminuir pra arrematar depois. Deixa eu mostrar como é que ele ficou, como é que ficou de medidas. Como é que ficou de medidas ao total. Ó. Deu 40 centímetros de largura. E uns 23 centímetros de altura. Ó. E a da Balloon deu 34 e 29. Eu gosto mais de gola bem alta. Então, se eu for fazer uma próxima, eu vou diminuir isso aqui pra ficar bem dessa altura. Eu acho que dá, bem daquela altura ali. Acho que tá, a proporção daria certo essa sobra lá. Ou talvez não desse tão certinho quanto deu a minha borda aqui. Né? Mas é um efeito maravilhoso. Um fio, olha, ele é fofo mesmo. Ele é muito mais lindo ao vivo do que eu consigo mostrar na câmera. Mas, realmente, é algo que eu tô bem satisfeita. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Qualquer dúvida, é só me chamar lá no Instagram. Ou colocar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Se vocês fizerem a gola, me marque também pra eu conseguir acompanhar o desenvolvimento do trabalho de vocês. Façam uma gola especial pra vocês, façam pra dar de presente, façam pra vender. Enfim, aproveitem. Eu vou ficar aqui com as minhas. Ah, e não esqueçam, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a próxima receita. E vamos ajudar a difundir o crochê. Testei com a Balun e deu certo. O invasor no vídeo. Oi, filho. Oi. Faz uma bolinha. Faz uma bolinha. Só um pouquinho, pessoal. Faz uma bolinha. Alguém quer um tutorial, faz a bolinha. Vai lá com o Mano. Fecha a porta pra mamãe. Por favor. Quer ajuda? Fechando a porta. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.